Aleluia! O seu nome para mim Que você está sofrendo Tanto assim Coração está em pedaço Foi vencido pelos laços Dessa vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olhar e te ver E diz, filho vou te socorrer Do pó das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estar sozinho e entregue a solidão Mas sou Deus Que tudo pode e tudo bem Nesse momento vou abençoar você Aleluia! O Deus é contigo Adora Ele Enquanto você adora Ele trabalha Ele peleja por você É, tenho certeza disso O mundo espiritual está em pleno funcionamento O sorriso que havia em seu rosto Pouco a pouco Ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai se vendo Iludido Em fantasia Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos venda paz Chora o peito E a nossa alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olhar e te ver E diz Filho, vou te socorrer Quando bode as cinzas Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estás sozinho E entregue a solidão Mas sou Deus Que tudo pode, tudo vem Nesse momento vou abençoar você Vou abençoar você Toda a raiva te chama Toda a raiva te chama Vou abençoar você A paz Obrigado pela sua paixaria Deus te ama E por nós também Amém Amém